O que é isso? Se você não vai doce, tá gravando. É, hoje! Né, Luno? Ok! É o que, sabe? É o que? É o que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um produto assim que ele uniformiza o tom de pele. E ele é ensinado, mas eu não gosto de ter saudades. Então eu posso ir mais saudades. Ele não é maquiagem. Posso ir mais saudades? Não é culpa ou não. Tá bom? Ah! O que? Oi, meninas! Hoje é domingo, dia 3 de maio. E já são mais de 11 horas da manhã. Acordei um pouquinho tarde hoje. A gente tá indo pra roça, que é uma roça do sogro de minha amiga Tassiane. E a gente vai fazer um churrasco lá hoje. O dia tá meio estranho, tá meio nublado, ó. Mas se chover não tem problema, porque lá tem espaço, tem casa. E aí eu vou levando vocês comigo. A minha irmã e meu pai ainda estão aqui de visita, ainda bem. E aí eles vão. Oi, Helena! Oi! Oi, Luna! Oi, pai, bom dia! Oi, oi! Estão nos preparando pra ir. E quando chegar lá eu gravo mais pra vocês. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Meninas, eu já cheguei aqui no sítio do sogro da minha amiga Tássia, aqui essa linducha linda que eu amo, ó, minha amiga linda, maravilhosa. E a gente vai passar o domingo aqui, tá, gente, por incrível que pareça, abriu um domingo lindo de sol, tá super sol agora, mas também não sei se esse sol vai durar. E eu não trouxe biquíni pra Luna, que tem piscina, mas Davi falou que ia estar frio, que ela podia adoecer, então eu nem trouxe o biquíni dela, mas ela é criança, qualquer coisa eu deixo ela tomar banho até ficar alcinha mesmo. Unha, gente, que é adulto, né? Deve ter biquíni aí. Deve ter biquíni, ele vem. Ah, é, e essa aqui é a prima de Ítalo, né? Marido de... Peraí, deixa eu ver, é sobrinha de Ítalo, marido de Tássia. Se vocês estão entendendo alguma coisa, deixa pra lá, deixa ela falar o nome dela. Como é o nome dele? Letícia, gente boa também. E aí a gente vai passar o domingo aqui, de tarde, e eu vou comando mais pra vocês. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Jesus! Meninas, para tudo por esse momento que é babado, confusão e gritaria. Depois de um churrasco, olha o que rola aqui, ó. Brigadeiro de panela. Minha amiga tá se afundando na colherada aqui, mas a outra, ó. A Luna não perde também. A melhor parte é a colherada. Pois é, olha a Luna, tamanho dessa colher. A gente botou no congelador. Sabe quantas calorias devem ter uma colheradinha, né? Eu não tô malhando, ninguém merece. Olha isso. A outra chega a delirar. Deu pra mamãe a colher. Aquele chocolate lá pra fazer brigadeiro. Olha, meninas, acabou. Querem com brigadeiro? Acabou. Então tá falando com as meninas, ó. Olá, meninas. Eu já não consigo ficar sem elas, assim. Meninas, acabamos de chegar em casa. Tá bagunça aqui no meu quarto da beleza. Davi tá metido aqui dentro, ó. Ali fitucando as minhas coisas. É uma tarjetinha, né? Procurando um brinco meu, não sei pra quê. Então eu vou encerrar o vlog por aqui desse domingo. Já são mais de seis horas da noite, gente. A gente passou a tarde na roça. Obrigada por terem me assistido. Inscrevam-se no canal. Não esquece também de seguir pelo Instagram, arroba Thaís Valber. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, amor. Tchau.